Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Atos 2, 11 Como é difícil se comunicar com alguém que não nos entende? Essa dificuldade é ainda maior quando se trata de comunicação entre seres humanos e o Criador. Ainda assim, para fazer as suas promessas de restauração e vida plena chegarem até as pessoas, Deus deu um jeito de falar a língua delas. Deus, de forma milagrosa, em determinado momento, deu a alguns seres humanos a habilidade de falar em diversos idiomas para que pudessem comunicar a sua mensagem a pessoas de várias regiões. Isso foi tão impressionante que aqueles que estavam ouvindo a mensagem disseram, como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Mas essa não é a única maneira de Deus falar a sua língua. Na Bíblia, vemos que Deus nos entende muito além do que a língua portuguesa pode expressar. Você já teve dúvidas sobre o amor dEle por você? Já passou por períodos em que teve medo? Já sofreu por causa de enfermidade ou por causa da morte de alguém? Bem, Deus, Deus entende todas essas coisas. Ele não é alguém que fica de longe vendo as pessoas sofrerem. Pelo contrário, Ele veio ao mundo, caminhou pelas nossas estradas, chorou as nossas lágrimas, morreu a nossa morte. E por isso Ele sabe o que é sofrimento e perda. Jesus Cristo é o Deus que veio para falar a nossa língua, ou seja, experimentar coisas que só seres humanos podem experimentar. Ele não apenas nos entende, mas também faz com que nós possamos entendê-lo. Não é à toa que Jesus Cristo é chamado de a palavra de Deus. E a mensagem que Deus nos envia em Jesus é clara. Eu estou próximo. Eu morri por você. Eu trago perdão, vida e salvação. Creia em mim e tenha vida eterna. Oremos. Deus Criador, obrigado por entenderes o que nós passamos e por nos dares a salvação em Jesus Cristo. Fica perto de nós, principalmente nos momentos difíceis, e ajuda-nos a sempre entender a Tua linguagem de amor. Amém. 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 Amém.